E estamos aqui com a nossa daily de hoje, a pauta consiste em aula de console, a gente tem que agendar esse rolê, a apresentação do Nick sobre o rolê, que a gente tem que agendar também, como funcionam os eventos no React, como enviar dados do filho pro pai, do pai pro filho, etc. Ver por que os pipelines não estão fechando as issues, ajudar... Ah, vamos começar por isso, é mais legal. A gente tem uma divulgação num post do Twitter que é sobre a apresentação de Git do André. Todos vocês estão convidados, pra não falar com a Jitsu, a compartilhar isso no rolê de vocês. Beleza? Quanto mais pessoas participarem dessa apresentação do André, mais visibilidade o nosso projetinho ganha. E o André, como o nosso Git Jesus, ele vai ser o cara que vai postar essa parada, ou que vai falar essa parada pra nós. Então, só pedindo ajuda aí da postagem, tem essa daí, tem a outra que fica lá no outro rolê, cadê? Aqui ó, 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 ó. Pra cada compartilhamento vai 30 centavos por... Não vai pro lugar nenhum. Beleza? Primeira parte da pauta falada, é isso aí, família. A apresentação do André Brabo, Git Jesus. É... Ó, é um bom cargo, né, mano? Acho que eu vou criar esse cargo, Git Jesus. Git Jesus. Git Jesus, cara. Quando você falou isso, eu achei que era um cargo. Não é, é que eu sou retardado num ponto que faz parecer super natural, tá ligado? Eu falei, é um cargo. Daí depois que eu entendi que era pra apresentação dele. É, a apresentação dele. Beleza. Próxima parada da pauta, é... A gente vai ter uma apresentação sobre aquilo que o Nick pediu, que é sobre console e como usar e suas intrancissidades. Certo? É... Quem vai ministrar essa parada vai ser eu? Não temos data. Sugestão de data. Não pode ser semana que vem. Ah, dá pra fazer... Na outra semana, depois, dia que vem. Uma apresentaçãozinha dessa por mês, né, Alê? É, porque é muita coisa, cara. Não dá pra fazer uma só, não. Se for uma só, vai virar um monólogo. É, então. Aí é verdade, né? Dá pra quebrar em várias a sua. Ó, vamos fazer a nossa primeira... Segunda-feira é sacanagem com o JP. Vamos fazer a nossa primeira no dia 6, quarta-feira? O que vocês acham? Mas vai ser que horas? Não sei. Ah, vai ter que ser a 6. Ah, se for 6 por 6, 6 eu tô lascado mesmo. Então pode ser segunda. Ah, mas segunda é ruim, né, mano? Quem que tá disposto a ir pra palestra na segunda? Não, é porque 6 horas não... Tipo, eu não consigo, né? De qualquer jeito. Ah, mas será que você consegue, JP? Vamos comprar um celular da hora pra você se acompanhar na bituca, tá ligado? Ah, não. Eu consigo acompanhar muito na bituca, sim. Só que eu não consigo interagir e tal. E o problema é o fone. Eu preciso arrumar um fone, mas eu arrumo. Entendi. Não, então, a parada, mano, é que a gente acaba precisando fazer no horário lá que o pessoal votou. Porque quanto mais público a gente tem, mais chance da gente conseguir paitrocínio. E quanto mais chance a gente tiver de paitrocínio, melhor. É mais público. É, e justo também o pessoal escolheu a maioria aí. Tá certo. Não, mas é, tipo, só que, assim, é mais por causa do que pode vir no nosso projetinho. Pensa que legal. Aí a gente ganha um coffee break, cara. Aí ia ser legal. Tá aqui. Ia ter que ser um coffee break. Ó, ia ser legal, né? Se todo mundo ganhasse um coffee break em casa, né? Tá ligado? Tipo, todo mundo recebe uma sexta de café da manhã. É um coffee break, não deixa de ser. Ó, caralho. Eu não sei o que é um coffee break. É uma pausa pro café, só que seria... Geralmente só acontece ao vivo, né? Só que aí, no caso, seria ao vivo digitalmente, tá ligado? Seria ao vivo. Mas, então tá, ó. Está batido o martelo dia 6 do mês que vem. Dia 6... Oi? Cadê o martelo? Martelo. Ó, é verdade. Verdade, cadê o som de martelo? Hamer. Hamer? É, Hamer, martelo. Não foi isso que eu esperava. Take me! Não, também era isso. Mas, galera, no dia 6 do 9, né? Dia 6 do 9 vai ser a nossa apresentação da primeira etapa. E a primeira etapa vai ser usando o básico, tá? Vamos lá. Primeira etapa. Usando o básico. O básico. Fazendo o básico. Básico. É isso. Não vamos falar de nada avançado. Sua árvore... Seis ou seis e meia? Não, não. Ah, não. Tá. É. Vai. Seis e meia. Para dar um tempo de ir no banheiro antes da apresentação. Beleza. Beleza. Ok. A gente teria que falar da apresentação do Nick, mas o Nick está ferrado. Então, a gente move igual que foi com o André, né? A gente vai mover. Alguma hora a gente acerta. Beleza. Ahn... Ok. Como funcionam os eventos no React? De pai para filho, de filho para pai e etc. Esse daqui é bem legal para a gente falar. Mas deixa eu ver os outros aqui. Tá. Ô... O HX, aquele seu rolê lá moveu o de ontem? Tá, que não foi aprovado ainda para saber. Então vamos aprovar ele agora para descobrir. Cadê? Ué, então... Tem coisa faltando que eu percebi. Ih, aí não dá. Ah, eu foda. Tem os nips que não veio junto. Amigos? É o Ed Submit Button? Não, é o Chor, né? Não. Isso. Boa tarde. Alguém me ouve? Alô? Alô? E aí, Nick? Boa tarde, colega. Oi, desculpa o atraso aí, time. Tudo bem, menino. Na próxima só avisa um pouquinho, Edson, mas está tudo certo. É, eu fiquei sem o celular, porque eu entrei no mecânico aqui e fiquei sem celular. Desculpa, mas eu estou dentro do carro já, já consertamos, eu estou indo para casa e eu vou fazer a dele aqui com vocês, tá? Mas está tudo bem mesmo? Tudo bem, tudo bem? Não, é que a única coisa de tudo é eu não saber o que aconteceu. Você avisando está tudo certo. Ah, perdão, é porque eu fiquei sem o celular mesmo. Não, mas se você quiser ir para casa e depois colar, não tem problema. Não, não, eu estou... Eu vou ter que atravessar a cidade. Vai bater o carro aí. Não, eu estou atravessando a cidade, vai ser o tempo certinho da dele. Ah, entendi. Estou na Zona Norte e tenho que ir para a Zona Sul. Caralho? Muta aí e presta atenção no trânsito, Vieto. Não, fica tranquilo. Vai, piloto. Bora lá, gente. Bom dia. Ah, porra. Então, beleza. O que você tem que ajustar dessa parada, HX? Brincadeira, já fiz. Não é que eu tenho uns nips que não veio. Eu separo os commits, só que não veio o commit. Falta só de teste. Entendi. Eu estou commitando. Então, a gente reza bastante para isso aqui estar workando. E aí, vamos deixar isso aqui. Vamos falar sobre isso amanhã. Ver se workar. Se workar, maravilha. Olha o Nick. Olha a live do Nick. Como que é o nome daquele canal do YouTube? Ai, caralho. X-Race, é o X-Race. É o X-Race. Tá, beleza. Amanhã, então, eu vou te perguntar a mesma parada, tá, Gaxi? Só para a gente saber se isso é bom. Você vira a câmera. Pode ficar, Gaxi. Vamos lá. Como funcionam os eventos no React? Tá. Vou dar esse comunicado. Depois eu falo dos eventos no React. Ou a gente fala do Layout. Vamos falar do Layout. Tá, temos um comunicado importante e bonito que todo mundo vai ficar feliz. O Octopost vai ter um canal no YouTube. Uhul! Uhul! Não sei. Tá, isso não foi legal. Não era isso que eu queria colocar. Vai ter ou não vai ter? Agora eu não sei. Foi uma piada? Pera aí, pera aí. Eu vacilei. Aí, ó. Era isso. Era tipo isso que eu queria. Tá. Aí no nosso canal no YouTube vai ficar todas as nossas apresentações. Tudo que a gente fizer, sei lá. Se a gente for num evento e a gente gravar esse evento, a gente taca lá também. E... Nossas dailies e os canalha 4. E... Todo... Todo o budget que esse canal gerar, que provavelmente não vai ser nada. Mas todo que ele gerar vai ser retribuído ao Octopost em si. Ok? Tá ok. Mas é isso. Vamos criar esse canal. Tem que criar. Ah, mas a gente não tem logo. Então, estamos abertos a logos, tá? Beleza. Tá. Aí agora... Agora eu passo a palavra... Pera aí. Eu passo a palavra para o Tiago, que é o meu irmão. Ti, por favor, apresente-se. Ele é o responsável pela mágica do layout que ele criou. E... Boa tarde. E aí, Ti? E aí? É isso aí, Ti. Com vocês... Tiago, cadê o aplauso? Não, não. Não precisa, não. Então, galera. Eu fiz aqui o layout. Partilha aqui. Não é isso. Eu tô vendo tudo direitinho. Tá saindo o som, não. Ah, tamo vendo. Eu tô vendo, pelo menos. Tá. Então, ó... Pelo que... Alexandre me disse, né? Sobre o... Como que seria o layout. Não tem problema, não. E... Vocês estão ouvindo? Ué, eu tô. Por quê? Você não tá? Eu tô. Ué. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô te ouvindo. Só ele que não tá, eu acho. Ué, joga-se. Eu tô ouvindo ele. Ué, onde dói? Alô? Alô, alô? Ué, joga-se. Jogas? Tá me ouvindo agora? Agora, agora eu tô. Era bug do joga-se. Tá. Tá, vamos lá. Então, ó. Primeiro, a gente vai ter... Esse campo aqui de selecionar as redes sociais, né? E... Aqui, o ideal é que ele seja uma tela que vai acompanhando com o scroll do mouse, né? Infelizmente, aqui eu não pude fazer, porque tem algumas limitações. Mas a ideia é que essa tela sempre estivesse acoplada ao scroll do mouse. E... Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você vai adicionando as contas das redes sociais. E ele vai adicionando em lista aqui. Ou... É... Você também pode colocar mais de uma conta na mesma rede social, né? Se alguém precisar. E... Tem um campo de pesquisa aqui. Esse campo de pesquisa, o ideal é que... Ele seja uma filtragem da seleção de lista. Então, por exemplo, se... Se alguém digitar aqui alguma coisa, Ele vai dar esse pop-up roxo aqui, né? Que vai falar... Vai indicar que você está pesquisando por X palavras. E ele vai eliminando aqui a quantidade e mostrando só os resultados. E a ideia é que... Essas partes aqui, elas se colapsem, né? Que não dá muito pra fazer, mas... A ideia é que dá pra colapsar aqui, né? Só um adendo, tia, rapidinho. Família, quem tiver pergunta, pergunte, tá? Ou adota pra perguntar depois. Se esquecer pergunta, vai tomar seu papo. Pode continuar, tia, foi bom. Tá. E... É, basicamente, dessa parte é isso. É... Tá. Essa parte aqui é da seleção das contas que você quer fazer o post, né? Aqui, essa parte meio contexto, você digita, né, o post inicial. O que você quer escrever no post. E isso vai contar pra todas as redes sociais que você está selecionado aqui. Então, aqui tem uns contadores de carácter, né? Pra cada rede social, porque... Cada rede tem um limite diferente. E ele vai ter aqui falando... O limite, se você ultrapasse alguma rede social. E você também pode colocar aqui, vídeos ou imagens. Pra colocar dentro do post. E aqui são alguns botões que pode ter... É... Auxílio de outras extensões. Por exemplo, o Canvas aqui, ou o ChatGBT. ChatGBT. E... Tá. Quando você marca aqui, que você quer a sua rede social, Ele vai abrindo abas aqui embaixo. Que... Essa parte de baixo, ela é... Ela é o texto pra conta específica. Que, por exemplo, você quer digitar aqui... O seu texto inicial pra todas. Mas você quer que... Em alguma rede específica seja diferente. Ou você precisa editar... Pra que... Esteja de acordo com o número de caracteres. Daí, aqui você pode... Editar separadamente cada uma. E aqui vai ser... Uma interface semelhante a... A de cima, né? Só que um pouquinho mais simples. E... Também aqui... Tem três opções. Aqui pode ser... Os tipos de... Diferentes de postagem que cada rede social tem. Então, por exemplo, este aqui... Se não me engano, é do... Instagram, né? Que... Ele pode ter post, isto e o views. Daí, cada rede social teria... Diferentes situações. E aqui na esquerda... Seria um preview de como... Como a postagem estaria na... Rede social, né? Seria mais um negócio pra pessoa visualizar. E... E aqui, ó... Isto aqui seria uma opção que a pessoa poderia... Selecionar se ela quiser... Que ela realize o post e ainda queira que... Postar o primeiro comentário do seu post. Aqui, basicamente, estaria uma tela onde ela poderia... Escrever mais alguma coisa, se ela quisesse. Certo. E... Aqui embaixo seria em caso de falhas. Ele vai dar uma mensagem aqui, né? Os exemplos de falhas. Pode fazer uma postagem, esse aí, ou não? Isso aqui seria em geral pra... Ou se você quiser postar, postar depois... Ele vai dar uma mensagem... De acordo com... Algum erro que possa ter aqui. E também tem algumas indicações... De erros que podem ter. Por exemplo, se alguma conta aqui... Ela teve algum problema, ou algo assim... Ele vai estar com esse vermelhinho aqui. Dizendo que tem algum erro. Daí, outras vezes que pode ter... Essa parte do número de characters, né? Que daí você pode arrumar... Mudando as abas. Então, isso aqui é meio que... Um aviso geral... Antes de você poder postar. E aqui a gente tem as opções de salvar, né? Que você pode salvar como um rascunho... Pra colocar... Pra mandar depois. Ou aqui você pode colocar pra postar no momento, né? Naquele momento mesmo. Ou você agenda pra colocar algum outro horário. E... Tá do fluxo, mas eu... É praticamente isso. Aqui tem algumas interações, né? De cover que podem ter. Essa parte aqui de... Colocar as mídias. A parte do texto também. A parte das abas. Praticamente é isso. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Como é que vai funcionar essa parte de... Agendar o post? Ele vai abrir o modal? Ou vai ser uma opção ele mesmo no botão? Aqui do... Isso. Então, provavelmente... É que eu ainda não queria essas telas, mas... Provavelmente... Esse é um modalzinho, provavelmente. Pra levar pra outra tela, eu ainda vou ter que pensar como que seria essa parte. Importante salientar, família. Tem algumas coisas dessa tela que derivam telinhas, tá ligado? Por exemplo, clicar no Canva. Talvez clicar no chat GPT. Clicar ali naquele íconezinho de localização. Todas essas coisas a gente não tá pensando nelas nesse primeiro momento. Pra que a gente já tenha a task pra vocês. E aí, dê mais tempo também pro Ti trabalhar nessas outras coisas. Que são mais funcionalidades. Beleza? Entendi. Beleza. Tá. Alguma dúvida em relação ao fluxo? Boa. É, eu tinha uma dúvida sobre o Dash. Mas eu acho que é o mesmo caso do salvar depois. O Ti, eu fiquei com a dúvida ali. Naquela barra de pesquisa. O comportamento é exatamente como que a gente vai fazer. Porque hoje tá agrupado por rede social. Então, sei lá. Eu procuro uma rede social, eu trago só ela. Então, eu trago o Facebook agrupado em todas as redes sociais. Mas se eu procurar uma palavra em específico, como que a gente vai trazer isso? A gente vai manter eles agrupados? Ou a gente vai desagrupar? E vai só trazer uma lista pra gente? Então, o ideal seria que ele ainda divisa por rede social. Tá. Que, tipo, ele... Ele continua agrupado. É meio que... É um fator importante pra fazer todo o progresso, né? Tá bom. Falta do limitado de chariote. Por exemplo, vai... Você pesquisa algo... Sei lá. Você pesquisa... Zero, um aqui, né? Ele vai filtrar apenas os nomes que você tem zero e um. Nas redes sociais. Beleza. Perfeito. Ele vai eliminando esse aqui, esse aqui... E sempre vai ter esse indicador aqui pra o usuário não se confundir. Caso ele não tenha percebido o que tá na pesquisa e ele acha que tá faltando conta. Top. O xzinho ali também só aparece quando tiver texto, né? Da barra de pesquisa ali. Isso, é. Do search social media, né? É que às vezes a galera pode acabar olhando e fazendo o x como padrão. Tá bom. É que tem... Tem vários status aqui, ó. De erro. Boa. Um detalhe importante. Quem pegar pra fazer o campo de busca, eu vou mandar o main do Brace Yourself, tá? É. Vai ser chato. E aí troca uma ideia com jogas e com trinta também. Aí vai ter que trocar uma ideia com jogas e com trinta também sobre pegar task, que é muito mais difícil do que você acha que é. É. Como é que eu gosto de fazer imposto? Olha. Acho que eu sou meio masoquista. Mandar bala. Não, não estou te impedindo. Só tô falando que é pior do que parece. É que eu já fiz as coisas parecidas, assim. Já sabe quem vai ter essa task, já. Aham. Mas eu acho que vocês acharam que tem algum dado que tá faltando ou algo que tá em dúvida, é só perguntar aí, tá? Boa. Eu tentei pensar em tudo aqui, mas pode ser que alguma coisa eu tenha esquecido dentro. Qualquer coisa só. Não. Tá perfeito isso daí, Tim. Acho que é o caminho certo. Tem algumas telinhas que a gente vai precisar depois, mas pro inicial agora é o que a gente precisa. Wilson! Wilson! Esquema de cores aí? Isso, é. São as cores que eu peguei pra fazer aqui. Perfeito. Tá. Você pensou em fonte ou a gente vai usar? A fonte, a gente provavelmente vai usar essa aqui mesmo, que é a do Material Design, que eles usam mesmo. Ah, tá. Eu não vou lembrar o nome, mas tá tudo direitinho aqui. Você valeu direitinho. E o logo, você que vai prototipar pra nós, Tim? Olha, não sei. Não sei nada com isso. Não falei nada disso aí. Não falou nada. Não me falaram nada. Não foi falado nada. Não, tá bom então. Não. Mas eu ia falar contigo, Tim. É que não é urgente ainda, tá ligado? Mas... Não, tipo... Foi lógico também? Não, não. Tá tudo bem. O que eu acho que a gente vai fazer com relação ao logo, Tim. Eu vou te pedir isso, mas é lá pra frente. Eu acho que eu vou gastar o meu Midi Journey até gerar uma parada da hora, igual foi com o meu avatar, tá ligado? Uhum. Aí, se ele tiver, tipo, quase lá, aí eu só mando pra você pra dar um tapinha, tá ligado? Sim, sim. Não, de boa. Mas é, parece que a resposta é sim. Essas bolinhas no topo de cada componente. Ah, isso aqui é mais pra representar a navegação da parte de cima. É, no cara, eu tô falando ali no main content, na lista de redes sociais, tem uma bolinha e o nome. Essa bolinha, ela tem alguma funcionalidade ou não? Não, não. É só pra... Essas têm. Mas a setinha ali do lado tem, né, Tim? É, a setinha tem, se você quiser colapsar essa parte aqui. Ah, isso aí é foldable, né? Caralho, beleza. Wilson! Ô, Ti, a gente, você pensou em algum tipo de animação? A gente vai usar alguma animação pra ficar bonitinho? Frame motion? Olha, as que eu utilizei aqui foram a do material design também, Tim. Ah. Eu não sei como que passa na programação, mas tem aqui mais ou menos como que é. E essas daí estão bem de boa. Acho que isso aí dá tudo pra fazer você acessar esse padrão, né? Não, é, o que você quer colocar de frame motion aí, ô, Nick? É. Não, não, eu não. Eu tô falando que o amigo ali tinha perguntado. Não foi eu, amigo. Não, é que o Nick, ele cursa essas paradas. Eu também. Pode pensar. Tipo, acho que é legal... No final do protótipo a gente pensa em alguma coisa, então. É, então, exatamente. Que isso são micro-interactions. É bem legal. Deixou. Peraí, gente. É, só pra a gente agrupar tudo aqui. Quais são as coisas que a gente conversou que vai ter? As modais, né, de configurações. Que ainda precisa fazer, né? Uhum. Configuração. O que mais? Coisa de draft. Não, é, acho que quem tá na parada. Tem os motions que o Nick falou, né? Isso. E o que mais? Teve mais alguma coisa que a gente tá viajando? Ficou todo ruim, né? Não. Ah, então foi. Última pergunta aqui, ô Ti. Responsividade. Como que a gente vai fazer essa sidebar? Como que ela vai ficar? A gente só vai apertar tudo. Essa daí também vai com a lei, hein? Como que a gente vai fazer isso, Alê? Só daí o layout mobile já existe. É, tem o layout mobile, só que eu ainda não terminei ele. Ah, então não é isso. Tá sendo cozinhado, né? Tipo, ele tá responsivo, mas ele ainda não tem os breakpoints. Então, quando eu morro muito, ele fica meio estranho. Não, se preocupa não, Ti. Se preocupa não. Essa parte do mobile eu tô trabalhando aqui também. Então, aí, perfeito, perfeito. É, eu pensou nisso porque aí a gente já começa a cobrar muito dos meninos já no Clash. Mas tá bom. Beleza. É o quê? Isso aí, Nico. Cadê o é o quê do Yoda? Alguém tem o é o quê do Yoda? Acho que não. Ok, maluco. Como é só? Capitão. Ok, maluco. Tá, mas eu acho que isso não vai ter isso. Essa é a única interação, assim, que eu acho que é importante, é ver se aqui ele acompanhar o Stroll, né? Quando estiver navegando. Ele vai, tipo, ficar fixado, né? Isso. Tá, ok. Ó, já vou avisar agora. Isso daí não usa JavaScript, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Se alguém usar JavaScript pra fixar alguma coisa aqui... Ai... Porra, vai ouvir muito, hein? A orelha vai esquentar. CSS Fixed, né? Não. Não. É o... Mas é isso, o layout tá Wilson, hein? Porra, foi demais. Ah, valeu. Parabéns. Esses botões ali na parte inferior direita dos textos, são o quê? Esses aqui? Isso. Ah, tá. Esqueci de falar. São pra... Por exemplo, você quer colocar a hashtag ou marcar alguém. Aqui é se você quiser colocar algum emote no texto. Aqui é pra se você quiser colocar algum link, né? E aqui é pra colocar a localização. Mas eu acho que tem um adendo interessante, é... Por que que eles são botões separados, né? Porque nas APIs, geralmente, são campos separados também, tá? Então, por exemplo, no Instagram, na API dele, se você quer que a sua postagem seja uma postagem com um link pra um artigo, você tem que mandar ela obrigatoriamente separada. Não basta colocar igual no Twitter que funciona, sabe? É mais por isso. É um endpoint diferente, hein? Não, é um endpoint, só que é um campo diferente. Então, é legal a gente já separar isso na hora de colocar, que aí a pessoa só cola o link ali e tá tudo certo, saca? No caso. A hashtag, a mesma coisa serve pra localização, né? Porque você tem que, tipo, mandar alguns parâmetros de localização específicos. Marcação é um botão pra que a pessoa tenha a possibilidade de pesquisar quem ela quer marcar, pra ela ter certeza do arroba. Emoji, é porque... Emoji é só abrir uma telinha de emoji e tá tudo certo. Hoje em dia tem no botão direito, mas sei lá, né? Vai que a pessoa que tá usando não sabe. E, por fim, hashtag. Hashtag é uma parada que vai ser bem da hora. Vai ter um negócio dentro. A gente ainda nem sabe, coitado. Mas vai ser... Mas vai ser uns negócios, tipo, bem da horinha, assim, pra questão de classificação e organização de hashtags. É uma parada bem legal e... Não vou falar que ela é tão importante em todas as redes, mas ela é bem legal e importante em algumas redes. E é muito cool de ficar tendo que lembrar qual hashtag usar em algum momento. Qual dia. Tem hashtag que tem dia específico. Isso é outra história, mas é da hora. Legal. Ah, não sei. Eu esqueci desse botão aqui. Esse botão aqui é se você quiser... Pode. Tá bom. Eu acho que ele ficaria bonito, roxo. Tem muita coisinha nesse... Tem muita coisinha nesse negócio aí. Aí, ó. Roxo. Então, é... Esse aqui é, por exemplo, você digita aqui o self-texto... Daí você faz as alterações aqui, mas daí você quer... Voltar essas alterações aqui... Pra... A base, né? Porque esse aqui, ele vai ser um reflexo do de baixo, né? Uhum. Tá mentira. Tá certo. Não, é o contrário. É o contrário. O de baixo, ele vai ser o reflexo do de cima. Então, se você fazer alguma alteração e você quer voltar pra como tava no de cima, daí você aperta esse botão aqui. Que é o de reset. Aí ele vai voltar pro texto original lá em cima. Isso aí. E também vai voltar o link, tá ligado? Aí já é uma questão técnica, mas... Quando você clica nesse botão, ele volta a estar referenciado pelo de cima. Porque depois que você edita o de baixo, ele perde a referência, tá ligado? Uhum. Vai ser aquele negócio híbrido que você falou ontem, né? É. Controled e controled. É isso aí. Entendi. É um detalhe importante, família, que é muito importante mesmo, tá? Eu vou falar agora e ninguém cai da cadeira. Se você fica trocando de um componente entre controled e uncontrolled, ao vivo, você pode usar ele como controled e uncontrolled, em lugares diferentes. Mas se o mesmo componente, você fica fazendo esse tipo de alteração, dá pauta. Então, é importante deixar isso em mente. Ok? Ok. É... A gente tem bastante ícone. A gente tá pensando em colocar alguns labels pra esses ícones, pra explicar o que é cada um. Hum. É que esses caras eu pensei em colocar no nosso fontaicon, André. Aí ia ser meio que job nosso, tá ligado? Só arrancar daí. A única parada que eu vou te pedir, Ti, é que os ícones sejam baixáveis em SVG. Eu não sei se eles são, mas se eles já forem, tá tudo certo. Então, show. Gente, mais questionamento pro Ti. O Ti é um homem ocupado. Então, pode ficar aqui esperando a gente responder. Não aparece a pergunta. Não. Ó, tão digitando perguntas aqui. Ou não perguntas. Mas tão digitando, de fato. O rolê quebrou as testes. Ah, mas é... Minha noite vai ser super legal. É, é trabalho do Alê. Minha noite vai ser uma diversão total, assim. O nosso pior, igual é pior. Esse preview, ele... É só um press and hold, né? Ou essa vai ser a versão final. Aonde? O preview de como é que vai ficar nas redes sociais, aí. Ah, tá. Vai ser sempre assim ou vai ser diferente pra cada rede social? Não, vai ser diferente pra cada rede social. Sim, é. O Tchê acabou não fazendo o preview porque não importa. É só abrir a rede social. É só o Pelando. É, bem de boa. Mas aí, você levantou uma pergunta importante, HX. Tem rede social? Por exemplo, o Twitter. Eu não sei se na API do Twitter, ele tá permitindo a gente colocar, pra quem é premium, mais caracteres do que o limite. Tá ligado? Mas no Twitter dá. Mas vamos supor que a pessoa coloca mais que o limite. No preview, ele tem que mostrar aquele ver mais, tá ligado? Pra pessoa ter consciência de que vai aparecer o ver mais, sabe? O preview, ele é bastante importante. Não acho que faça sentido o Tchê ir atrás disso, tá ligado? Mas a gente, vendo as redes sociais, a gente, tipo, tem que entender as regras de quantidade de texto, onde fica a imagem, qual organização, sabe? Pra gente poder exibir o mais fidedigno possível no preview pro usuário, tá? Pergunta! Oi? Nenhuma. Sabe qual o pior? Hum? Esses componentes do Twitter, do Instagram, são 37 divs dentro de uma da outra. Não tem nem como você tentar copiar o CSS de lá. Ah, não, mas se você fizer isso, você vai tomar um tapa. Nada a ver isso aí. Olha lá como eles fizeram e replica, bem mais fácil. E bonitão. É que aí eu ia farpar, né? Eu ia falar que os caras não sabem o que eles estão fazendo, porque tem tanta dica e esse bagulho. Mas aí eu tô talvez sendo muito presunçoso. É... É back-end com o dono no front-end, é isso aí. É isso aí, é. É isso aí. Todo site famoso, YouTube, é tudo assim. 37 dias. Mas o YouTube, ele tem uns engenheiros foda. Você quer saber o time que eu acho que é o time mais brabo do YouTube? O time... O time da Timeline. O time de Timeline... Mano, os caras são Jesus, velho. O YouTube é a única... Ó, isso daí é uma parada da hora. O YouTube é a única ferramenta que eu já vi na minha vida. E olha que eu tô falando de muita ferramenta que tem uma Timeline progressiva o suficiente, independente do tamanho do seu vídeo. O que isso quer dizer? É... Ti, rapidinho. Deixa eu mostrar a minha tela aqui, só pra... Só pra... Eu acho que o layout já foi, né? É, é verdade. Não temos mais nada aqui. Ah, se não tiver mais nenhuma dúvida, acho que... Ti pode voltar pra reuniões dele. Ó, se a gente abre o YouTube... Ó... Vou abrir essa música aqui, ó. Tipo... Aqui vocês veem que a barrinha de progresso dele tá indo de boa, certo? Só que existe um problema comum nesse tipo de barrinha de progresso, que é... Quando... Assim, como que é feito o cálculo disso, né? Você vê qual é o tempo máximo e qual é o tempo atual. O tempo máximo, vamos supor, que é 60 segundos. E o tempo atual é 3 segundos. Você vai falar que o tempo 60 é 100%. Você faz uma regra de 3, né? 60 é 100%. Então, 3 é quantos por cento? Baseado nessa porcentagem é o tanto que você vai preencher aqui. Qual o problema dessa abordagem? Ela não é uma abordagem... É... Fluida. Quando a gente fala de tempos muito pequenos. Vamos supor que o vídeo tem 3 segundos e você tá no... Você tá passando do 0 pro 1 segundo. É uma quebra de praticamente metade, tá ligado? Quando o vídeo é longo... Assim, não precisa nem ser super longo. 3 minutos já é legal, tá ligado? Já parece que o negócio aqui anda tranquilinho, tá ligado? Mas se a gente pega um vídeo curto... Vou pegar, sei lá... Steps on effect. Se a gente pega um vídeo curto... Menos... Aqui, ó. Ó. Tipo, ele... O YouTube, ele é bom. O YouTube, ele vai bonitinho assim, ó. Tá vendo? Ele mantém... Ele vai progressivamente. Ele não vai em quebras. Mas a maioria... Pô, fala um site de vídeo aí que não seja o YouTube. Vimeo. Vimeo. Vamos lá. Vimeo. Ó. Isso aí, cara. Caralho, mano. Mano, nem tem... Nem sei usar o Vimeo, mas... Nem existe mais os vídeos. Nem tem, nem tem, mano. Tiktok. Tiktok. Ali, ó. Clica no vídeo ali, ó. Ali embaixo. Vídeo adicional, ó. Ah, não. Mas é muito longo, é muito longo. Tem que ser vídeo muito curto. Deixa eu ver se o Tiktok, ele... Eu não sei. Eu nunca analisei o do Tiktok, pra ser bem sincero. Tiktok nem tem barra, mano. Ó, deixa eu abrir isso aqui. Ó, esse vídeo é muito longo. Tem que ser vídeo muito curto, cara. Pô, esse Tiktok com vídeo de 5 minutos é foda, pô. Acho que vídeo curto ele não mostra. Ah, mostra assim. Ó, o Tiktok não é fluido. Vocês conseguem perceber que ele vai... Tá, 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 tá. Ele tá pulando, né? É. Mas isso mostra que, tipo, se o vídeo fosse mais curto ainda, ia parecer, tipo, muito mais... Um blocão pulando. É. Um blocão pulando. Mas é justamente essa e a parada. Caralho, mano. Ó, é... Mas como que não sabem como que o YouTube faz, só não imitam, olha? Então, eu vou te contar uma história triste. Aí é uma história de fracasso. Eu já tentei copiar. Eu não conseguia, eu não entendi. Que magia que eles fizeram, mano. Eu sei que eles usam... Eles usam... É, quer ver, ó. Eles usam transferable scale. Eu sei disso. Mas eu só sei até aqui. Eles não fazem o cálculo convencional, né? Que é o cálculo de porcentagem que eu falei pra vocês. Eles fazem outro cálculo. Eu nunca entendi esse cálculo e eu não sei replicar. É um fracasso pessoal. Isso daí tá na lista de coisas a... Antes de morrer, eu preciso entender, tá ligado? Mas... É também porque, assim, é uma coisa tão pequena que, mais ou menos, as galeras geralmente não se importam, sabe? Não vai bugar nem nada. É só uma questão visual. Mas eu acho super interessante. Tá ligado? Bom, sei lá. Falei um monte dessa porra aqui que não importa, né? Mas, enfim. Ó o tópico total. E o Nicolás, direitinho. Pode sim. Como assim, Diogo? Você já fez? Você já fez um negócio fluidinho, pá? Na hora, sim? Não, tem que compartilhar o CodePenpo. É, mas o que é isso, cara? Você tá guardando informação? Manda o link aí do repositório. É. Ah, ele guardava game. Olha só, tá vendo? Aí o cara tem que... Olha. Manjar os manjamentos, né? Olha. Ô, Nic, aproveita e passa na liberdade de comprar pra nós um voo, hein? O que você quer? Tô brincando. O Nic só na esquerda, ali, setando os caras. Dono de áudio, né, mano? Pode ser o áudio mais velho do mundo. Você tem que ficar sentando. Faltou uma coisa super importante, Ti. Precisamos do layout. Do quê? Do link do layout. E um link que seja não editável, mas visualizável nos detalhes de tamanhos e tal, sabe? Olha, você vai dar uma introdução básica de como trabalhar com o Figma para o desenvolvedor, sim? É verdade. Muito bem observado. Eu não tenho essa noção. Eu sei que existe isso, mas eu tenho curso parado disso. Mas eu ainda não fiz ele. Não tenho essa introdução. Seria como recortar layout. É. Talvez dar um overview assim seria bem legal. Como recortar layout. Overview. Vou ter que fazer isso para vocês. Eu não sei se isso seria uma apresentação ou não, mas eu vou ter que fazer isso mesmo. No mínimo, no lugar de madeira. O quê? De madeira? No lugar da dele. Madeira? Ah, tá. No lugar da dele. É, então. Eu acho que teria que ser no lugar da dele, sim. Infelizmente. Porque é um negócio bem complexo. Assim, não é complexo, vai. Mas, assim, na prática eu teria que fazer um layout com vocês vendo, tá ligado? Para rolar o rolê. Essa é a fita. É... Mas tá, anotei aqui. Antes da gente... Bom, ninguém tem mais perguntas... Ah, o Ti, o link. Ou você ainda está configurando ele e depois você me manda? Nem toda mulher, mas sempre é uma mulher. Eu vou arrumar ele aqui e daí eu mando. Tá bom. Suavidade. Então tá. Gente, um instantinho. Preciso tirar foto de todo mundo que está presente hoje nesta incrível e maravilhosa dele. A foto foi tirada. É isso aí. A gente ainda... Mano, é um... Mano, já paramos para pensar no Inception o que é isso? A gente está vendo pessoas que estão lá na frente do Nick através do vídeo que a gente está vendo. E agora o Nick caiu. Ainda bem que eu printei antes. É... Mas então, gente... É... Eu acho que é isso por... Ah, mentira. O JP falou com o André, certo? Sim. Ok. O Nick falou com o André? Não, eu vou falar agora. O Nick me deu bolo ontem. Então tá. Tem mesmo. Desculpa. Então ainda... Eu tive problemas aqui. Mas foi o problema do carro ou foi da trafita? É, do carro, do carro. O carro quebrou. Tá bom. E aí eu fiquei sem celular porque eu fiquei sem bateria no meio do nada. O JP, você falou com o Leffel? Mandei mensagem, mas eu acho que ele não viu. Tudo bem. Ele também me ignorou, então ele deve estar fugindo. É, eu mandei dia 19. E aí? Quer subir hoje? Daí ele... O Fê é um cara legal, mas ele... A vida dele parece uma novela mexicana. Então às vezes ele desaparece mesmo. Tá tudo bem. Beleza. Tá. Bom, então acho que é isso, gente. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, questionamento. Seja pra mim, seja pro Ti. Nada? Acho que não. Então, suavidade. O Ti... Só quero deixar uma coisa que... Uma coisa clara pra todo mundo. O Ti... Ele não tá de plantão aqui no nosso negócio. Mas assim... Ti, você... Tá tudo bem se marcarem você no chat? Se tiverem dúvida e tal? Sim. Pode falar. Tá. Então... Eu vejo. Então assim, o Ti está à nossa disposição. Não é 24 horas. Of course, né? Mas... Em algum momento ele vai responder. É assim que... Exatamente. Uma... Vocês mandam lá e quando ele puder ele vê. E aí quando você puder ver a resposta dele. É nessa pegada. Beleza? Bom. Então... É isso. Ó. Posso até dar uma sugestão, Alê. Quiser criar um canal só pra dúvidas de design. Porque aí o Ti também não me preocupou. Porque aí o cara pergunta no... Já geral, ele demora uns duas horas pra ver. E tem um monte de mensagem em cima, tá ligado? É, realmente. Vamos começar a gente... Caramba, o André, ele não merece uma capa, tá ligado? Ele merece, meu... Pô. Sei lá o que esse cara merece, né? Isso é um monte do cara de Git Jesus. Já falei, pô. Esse cara é foda da curva, né, mano? É... Tá. Mas aí a gente tem um... Você pode criar esse canal? Porque eu sei porque eu... Aí é foda. Eu te dei mais trabalho. Tipo, irmão. Ô, Ti, ô, Ti. Dá o cargo de administrador pro André pra ele fazer essas paradas. Consegue fazer isso? Eu não sei. Tá bom, ó. O André... O André... Ao vivo tá sendo nomeado mod. Aí. Do nada. Ao vivo. Te dei mais trabalho, né? Toma. É isso. Não, é porque, mano, o foda não é... O foda não é criar o canal. O foda é criar o canal com todas as regras do canal da 4 pra as pessoas verem e tal. Mano, isso que é o cu, velho. Criar o canal é fácil. Como o André tá aqui sempre... Como o André tá sempre aqui, ele consegue fazer isso. E eu ajudo também, porque se ele precisar, eu já tive muito discórdia, né? Eu ajudo o André. Chegando em casa já, cinco minutos. Gente, eu tenho uma reunião agora. Tipo, agora. Então é isso aí. Muito obrigado pela dele. Não esquece de gravar. Até mais. Falou, família. É nóis. Até pra dar uma pisada. Até pra dar uma pisada aqui na Avenida agora. É isso.